Olá, bem-vindos ao Holomorfe. Hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Nós vamos comparar alguns dialetos de português. Vamos mostrar para você o dialeto do Rio de Janeiro, comparar com o do Sul, falar até um pouquinho do de São Paulo e vamos até Lisboa para ver algumas coisas interessantes. E eu prometo que você vai sair desse vídeo pelo menos com a cabeça um pouquinho, no mínimo, um pouquinho explodida. Então vamos começar. Quem fala melhor? Bom, a gente vai ver a fonologia de algumas palavras e vai ver que isso não é tão simples. Eu já fiz vários vídeos comparando aspectos gerais de dialetos do português europeu, de dialetos do português brasileiro. Tem até uma playlist sobre tudo de português. Vai lá ver. Então o que a gente vai comparar aqui, nessa mini comparação, vai ser Lisboa. O dialeto de Lisboa não é o mais conservador de Portugal, mas vamos colocar o dialeto de Lisboa. O do Rio de Janeiro, que é um dos mais próximos de Portugal no Brasil. E de Curitiba, que tem menos influência portuguesa. E eu vou usar dois, porque tem duas formas um pouco diferentes de se falar Curitiba, em várias partes do sul. Uma é como eu falo, e a outra é como, por exemplo, os meus pais falam. Mas se você lembra do vídeo de Curitiba, você já deve saber do que eu estou falando. E depois, eu vou colocar o paulista aí no meio. Vamos começar. E essa é a primeira palavra que nós vamos analisar. Então, na Europa, isso se diz defunto. Com esse d-âtono. D-funto. D-funto. Já no Rio de Janeiro, isso se diz difunto. D-funto. E esse sinal de U, aqui no fim, ele é um pouco mais aberto. E quanto mais para o sul do Brasil você vai, mais aberto ele vai ficando. E se você vai lá para o Rio Grande do Sul, o dialeto gaúcho mesmo, é praticamente com O mesmo. Então, é. Em Curitiba, tanto eu quanto meus pais dizemos defunto. D-funto. O que você acha disso em relação à ortografia? Depois, nós vamos ver esta palavra aqui. Na Europa, se diz teatro. Te-atro. Porque essas duas primeiras sílabas podem ser interpretadas como uma sílaba só. Como um ditongo crescente. Que é um falso ditongo que nós chamamos. Teatro. E vira um i. Teatro. Já no Rio de Janeiro, acontece praticamente a mesma coisa. Mas, o t palataliza para tch. Então, teatro. E no Rio de Janeiro, se diz teatro. Enquanto em Curitiba, nas duas variedades, se diz teatro. Com E. Teatro. O mesmo que defunto. Então, nós temos um paralelo entre teatro e defunto. Teatro e defunto. Enquanto em Portugal, esse paralelo é um pouco diferente. Essa, agora, é a nossa próxima palavra. Em Portugal, se diz triste. Triste. Então, esse s antigo palataliza e vira sh. E o e final, triste. Enquanto no Rio, além desse sh aparecer no final da sílaba, nós temos também a palatalização. Então, triste. Então, é por isso que o dialeto do Rio de Janeiro soa tão sh. Porque tem muitas palatalizações. Triste. Enquanto, na forma como eu falo, nós vemos triste. Então, só com a palatalização. E o s, como era antes. Triste. Como era no português mais antigo. Ah, e nota que nós estamos usando essa vogal no final, que é mais um e. Como em fish. Que segue a mesma lógica da outra. Quanto mais ao sul, mais um e. Isso vai virando. Enquanto meus pais diriam isso mais como triste. Triste. Sem a palatalização do t e com o s conservado no final da sílaba. Triste. Mas olha que interessante. Isso só acontece se for depois de um e. Vamos ver nessa palavra seguinte aqui. Em Portugal, se diz tipus. Tipus. Com o t e o sh no final da sílaba. Já no Rio de Janeiro, mesma coisa, mais ou menos. Falamos mais com a palatalização. Tipus. Quando não é tipus. Em alguns falantes. Em Curitiba, a forma como eu digo é tipus. Palatalizado e com s no final. Mas a forma como meus pais falam também é tipus. E a diferença entre esse t em tipus e o t em triste. É que o i não foi suficientemente palatalizado para causar palatalização. Na fala dos meus pais e de quem fala como eles. E isso é muito interessante. E muito notável na fala curitibana e de outras partes do Paraná e tudo mais. E agora você me pergunta. Tá. E São Paulo? Onde é que entra nisso? Então São Paulo, que além de estar geograficamente entre o Rio de Janeiro e Curitiba, também está fonologicamente entre eles. Então São Paulo pega essa palavra primeira e diz defunto e diz teatro, como no Rio. Mas diz triste e tipus, como eu. Então, está no meio do caminho. Claro que as formas de falar paulistas não são totalmente parte de Curitiba e parte do Rio de Janeiro. Não. Tem coisas únicas também. Por exemplo, em São Paulo se diz cinquenta. Oitenta. Em muitos falantes. E uma última palavra que a gente vai ver vai ser essa aqui. Em Portugal se diz melhor. Melhor. Com esse ã e o R. No final esse R. Tepe. No Rio de Janeiro se diz melhor. Com esse R ou R mais sonoro. Ou às vezes é só metido. Melhor. Em Curitiba tem duas formas de dizer. Eu e os meus pais, por exemplo, falamos melhor. Mas melhor não é a única forma de falar. Também se diz em Curitiba melhor. Melhor. E em São Paulo essa variação melhor, melhor também existe. Isso em outras partes também do sudoeste do Brasil que se diz melhor. Enfim. Então vejam como é difícil decidir isso. Quem fala melhor. Porque em algumas palavras parece que em Portugal é mais conservador. Porque nós temos o tipos. Defunto. Teatro. Mas no sul nós temos teatro e defunto. E o s no final. Em tipos. Porém no sul nós temos o tch. Como no Rio de Janeiro o tch. Então não é assim que funciona. Se você for ver os outros vídeos nesse canal. Você vai cada vez ter uma noção melhor. De que não existe uma forma certa de falar. Existem vários dialetos. Cada um com suas próprias regras fonológicas. E isso é natural em todas as línguas. Não é muito louco essa comparação? E como a língua vai mudando. E alguns dialetos tem coisas de umas e coisas de outras. Isso é muito lindo. Incrível não é? E se você gostou desse vídeo. Curte-o. Compartilha nas redes sociais. Segue também os Alomorphs. O Alomorph. Só tenho um Alomorph. Nas redes sociais. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative esse sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa embaixo. E como sempre. Salve!